Todos sabemos que os papagaios têm a capacidade de articular palavras, mas a pergunta é, eles sabem o que estão dizendo ou apenas imitam aqueles sons que eles escutam? Nós vamos esclarecer essa dúvida com a história de Alex, um papagaio que fez parte de um estudo psicológico e surpreendeu a todos. Continue nesse vídeo do Perito Animal para conhecer a história dele. Alex e Irene, como tudo começou. Alex era um papagaio cinza africano que nasceu em 1976. Quando ele tinha pouco mais de um ano, chegou às mãos da etóloga e psicóloga estadunidense Irene Pepperberg. Ela deu o nome nele de Alex, como um acrônico para Avian Learning Experiment, que significa Experimentos de Estudos Aviários. Isso porque ela estava realizando um estudo na Universidade Indiana, nos Estados Unidos. A pesquisa da doutora Pepperberg. A doutora Irene queria ensinar o Alex a demonstrar a inteligência que os pássaros poderiam ter. Segundo a ciência, até o momento, apenas os primatas eram considerados capazes de desenvolver uma compreensão da linguagem. Ou seja, eles acreditavam que pássaros como araras ou papagaios se limitavam a imitar os sons sem ter a consciência do que estavam dizendo. E para começar com o aprendizado de Alex, a doutora Pepperberg decidiu aplicar uma técnica de ensino baseada em três funções. Ela, uma treinadora e um aluno. E nesse caso, o aluno era o papagaio Alex. Ele deveria cuidar e prestar atenção na interação entre a médica e o treinador. A ideia era que ela dissesse uma palavra e a outra pessoa respondesse imitando essa palavra para receber um prêmio se ela vocalizasse corretamente. E aí o papagaio ia observando que esse treinador sempre recebia um prêmio por imitar a vocalização da médica. E aí ele decidiu participar. Então, o Alex começou a responder no lugar do treinador para que ele também pudesse receber a recompensa. E essa era justamente a reação que a doutora Irene estava esperando. A inteligência de Alex. E depois de muito aprendizado, o Alex conseguiu identificar objetos, números, cores, formas e diferenciar tamanhos grandes e pequenos ou saber se algumas coisas eram iguais ou diferentes. Ele passou a usar o seu próprio vocabulário de 150 palavras e começou a identificar letras e fonemas. Ele pedia desculpa quando estava errado e até dizia, quer voltar, referindo-se à gaiola quando ele estava cansado. Mas essa não foi a única coisa que surpreendeu o mundo sobre Alex. É que esse papagaio incrível também foi capaz de fazer uma pergunta. Uma vez, ele se olhou no espelho e se perguntou de que cor eram as suas pernas, algo excepcional que nenhum animal jamais havia feito. Segundo a doutora Pepperberg, o Alex tinha a mesma capacidade intelectual de um garoto de 5 anos. Isso é impressionante, não é? E aí, a doutora Irene, então, conseguiu demonstrar que os papagaios não apenas imitam, mas eles também são capazes de raciocinar em um nível básico e também criar palavras de forma criativa. O papagaio adquiriu tanto conhecimento que pode-se dizer que ele passou a ter a sua própria personalidade. Segundo os estudantes da doutora Pepperberg, o Alex costumava dizer que queria milho ou que queria subir no ombro. Houve até um dia em que ele abaixou a cabeça e disse, quero cócegas, como se fosse uma criança. O seu fim. Embora os papagaios normalmente vivam em média 50 anos, o Alex faleceu com apenas 31 anos de idade. Aconteceu em 2007, no dia 6 de setembro. Acredita-se que a sua morte tenha sido causada pela doença que ele sofria, a arteriosclerose. Essa patologia pode causar um derrame ou insuficiência cardíaca. A doutora Pepperberg explicou que no mesmo dia, no final do dia, ela se despediu do Alex, como sempre. E ele respondeu também, como sempre, dizendo, seja boa, eu te amo, até amanhã. E a médica, então, escreveu um livro com uma homenagem a Alex. E lá, ela contou as suas três décadas de aprendizado com ele. E nesse livro, ela escreveu o seguinte, a sua própria conduta no momento do aprendizado nos revelou tanto quanto resta ser descoberto no campo da inteligência animal. E se você quer conhecer outros animais inteligentes e impressionantes, você também vai adorar a história do Clever Hans, o cavalo matemático. Nós vamos deixar o link aqui. E você já conheceu essa história? Conta pra gente e até a próxima! E até a próxima!